Cotações agropecuárias com fechamento em 2 de agosto de 2021, agora no seu Paracatu Rural, que está no YouTube, Facebook, Instagram e Podcast. Também temos o site paracaturural.com, esperando por você. Eu volto já. Seja bem-vindo ao seu Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Vamos conferir as cotações com fechamento em 2 de agosto de 2021. Dólar R$ 5,17,47 neste primeiro dia de agosto, uma queda de 0,73%. Soja 60 quilos no Porto Paranaguá também fechou o primeiro dia de agosto em queda de 0,38%, valendo R$ 167,41, a saca de 60 quilos. Arroba do Algodão em São Paulo, R$ 164,79, alta de 0,44% neste dia. Milho 60 quilos em São Paulo, R$ 101,47. Também começou em alta o mês de agosto, valendo 0,07% mais. Negócios reportados do feijão em Minas Gerais. Carioca, 8,5% a 9,60 quilos, de R$ 290,00 a R$ 300,00. Já em Goiás, o mesmo feijão foi negociado de R$ 280,00 a R$ 290,00 a saca de 60 quilos. No estado do Paraná, o feijão carioca, nota 7, foi negociado de R$ 260,00 a R$ 270,00. Arroz em Casca, no Rio Grande do Sul, 50 quilos, R$ 75,83. Começou o mês valendo 0,24% mais. Por outro lado, o café arábica tipo 6, em São Paulo, 60 quilos, teve queda de 4,77% nesta segunda-feira, fechando em R$ 966,05. Trigo tonelada no Paraná, R$ 1.567,60. Foi alta de 0,52% neste primeiro dia de agosto. O boi gordo, arroba em São Paulo B3, foi negociado de R$ 316,20, queda de 1,16%. Arroba da Vaca Gorda em Urucuia, Minas, R$ 288,50. Nelore, 8 a 12 meses, no Mato Grosso do Sul, R$ 2.856,73. A alta no primeiro dia útil de agosto foi de 0,44%. Frango congelado quilo em São Paulo, R$ 7,68. Suíno vivo quilo em Minas, R$ 6,99. O valor do frango e também do suíno iniciou então em estabilidade, mesmo valor que fechou o mês de julho. Ouvino, adulto vivo no Rio Grande do Sul, o quilo também é estável, variando de R$ 8,50 a R$ 11,00. Ovos granja, vermelho extra, 30 dúzias no Seasa Belo Horizonte, começa o mês de agosto um pouquinho mais caro, R$ 145,00. E o valor de referência do leite padrão, entregue em julho, a ser pago neste mês de agosto, de acordo com o Conselete Minas, R$ 1,78,95. O leite padrão refere-se a um leite que tem 3,3% de gordura, 3,1% de proteína, 400 mil UC por ml de CCS, 100 mil UC por ml de CBT, até 160 litros de volume médio entregue por dia. Gostou do nosso conteúdo? Gostou do nosso conteúdo? Curta, compartilhe, mande nos seus grupos de WhatsApp e, se puder, apoie-nos financeiramente. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui do lado direito da sua tela e faça um pix para a gente, ok? Bom, seu Paracatu Rural vai ficando por aqui e queremos deixar os nossos abraços, abraços para os nossos ouvintes do rádio, tanto pelo rádio quanto pela internet, por aplicativos de rádio. Também nossos seguidores e ouvintes de podcast, em diversos aplicativos de podcast, um grande abraço a todos vocês. No Instagram, arroba Paracatu Rural, Alain Vieira, Jéssica Xavier, Mariluce Mazeto de Araújo e o Edson Souza. No facebook.com barra Paracatu Rural tem os nossos seguidores, Nildo Gonçalves, Sidney Scarpellini, Miguel Paula da Silva. E no youtube.com barra Paracatu Rural, Elayene Quilma da Silva Oliveira, tem o Antônio Carlos de Farias, Felipe da Silva e Miller Oliveira. Nós queremos agradecer aí os nossos parceiros, Cicobi Crédito Gerais e Hidro Control. Quer ser parceiro do Paracatu Rural? Entre em contato conosco pelo Zap Rural ou por uma das plataformas que você nos acompanha. Um abraço também para os nossos colaboradores semanais de conteúdo, Vlamir Brandalize, Joãozinho Grafista, Moacir Naves, também o doutor Zopete, a equipe do Paracatu Rural, Douglas Oliveira, Lohane Marques e para minha querida esposa Paula. Te amo, Paulinha. Um beijão. Gente, como disse, nós estamos na internet, no youtube, facebook, instagram, podcast, nosso site paracatu rural.com. Também estamos no rádio de segunda a sábado, 7h45 da manhã, na Boa Vista FM, em Paracatu, Minas Gerais, frequência 96,5 MHz que você ouve pelo rádio ou ainda em aplicativos de rádio como, por exemplo, Rádios Net. A partir do dia 15 de agosto, temos então um programa às 6h da manhã na Boa Vista FM e também depois nas nossas redes sociais. Você pode acompanhar o Paracatu Rural com histórias de sucesso. E já gravamos o primeiro programa que está imperdível. É no dia 15 de agosto, combinado assim, na rádio, 6h da manhã. Na internet, a partir de 9h, você já vai poder conferir o nosso conteúdo. Também na TV Milagro, nós estamos na antena parabólica, frequência 3665 MHz. É sempre um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, obrigado. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, programa Paracatu Rural.